a galerinha que segue o canal coisa de roça estamos aqui mais um vídeo fim de tarde já chegando a noite vamos aqui atualizar o canal postar um vídeo no canal estamos aqui no pé de laranja e já tá nascendo aqui as primeiras laranjas da safra desse ano aqui ó esse aqui é um pé de laranja muito doce muito cobiçado aqui pela galerinha aqui próximo do sítio porque essa laranja aqui é uma laranja muito doce tão doce que ribuna entendeu sabe aquele doce bem doce mesmo é essa laranja já tem aqui algumas laranjas aqui ó só tem muita laranja mesmo aqui são só as primeiras são as primeiras e de muitos que virão aí então tá vendo aqui ó assim assim é bom para comer com sal só como arranca para comer com sal assim mas é bom experimentar lá em cima tem muito não sei se dá para ver aqui na gravação mas tem muito ali ó ó e pois é essa vai estar aqui e essas aqui ó as baixas baixas assim são as primeiras que vão porque o pessoal vem aqui do chão mesmo pega aqui ó e tira e é isso aí galera e aí e aí e aí